É... Uma cena agora também... A runa dele me matou! Não, 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 não! Ai, que desgraça! Ele ia tomar um multiplayer mecânico porque ele ia me lutar, só que ele não lutou, aí eu fiquei esperando o quê? Pra quando ele lutasse, daqui pra trás, daqui pra sudar... Ah! Que merda, velho! Tomar no cu! Foi quase, foi quase...